Fala Flowgames, eu vou aí Flowgames, relaxa, manda o Kroos me responder no Twitter Eu vou aí, eu vou aí irmão, pode deixar que eu vou aí, relaxa Ih, a gente tava com mais gente que o Flowgames, hein Ih, aí ó, agora eu entendi, David Jones, agora eu entendi porque você quer o Aene A gente tava com quase 8 mil, né Agora eu entendi, Flowgames Agora eu saquei Foi 9k? É isso, é o poder, mano, tamo junto